Antônio Alves Filho, que é advogado do condomínio onde essa moça trabalha. Muito boa tarde, doutora Edmati. Deixa eu lhe perguntar, o que vocês pretendem fazer contra essa criatura aí? Olá, muito boa tarde a todos os telespectadores aí do programa Melhor da Tarde. Na verdade, eu sou empregado, eu sou advogado da empresa Bolar, que é a empregadora da porteta. Eu não falo em nome do condomínio. Sim, mas a funcionária trabalha para vocês, né? Ela cuida da portaria do condomínio, né? Isso, ela cuida da portaria desse condomínio. Desde o ano passado, ela está lotada nesse posto de serviço. É uma funcionária exemplar, exerce a sua função com regularidade. E o procedimento que foi feito na tarde de domingo, onde teve toda essa confusão com o morador, é um procedimento rotineiro. Acreditamos que o morador, ele esqueceu o controle e ao se chegar no portão da garagem, ele apenas piscou o farol. Sim, não vai abrir, né? Ela queria, lógico, né? E ela não conseguiu identificar, porque ele estava dentro do veículo. E o procedimento normal é que ele saísse do veículo, fosse até a guarita e se identificasse para que ela pudesse abrir o portão. Mesmo porque o erro foi dele que estava sem o controle remoto do portão, né? Isso, ele ficou indignado com essa situação e o vídeo fala por si só todas as ofensas e injúrias que ele cometeu em desfavor da nossa colaboradora. Quais processos que vocês pretendem abrir contra ele, para que ele assuma essa responsabilidade do que ele disse e o que ele fez? Olha, nesse momento, o fato aconteceu na tarde de domingo, né? Toda repercussão veio à mídia ontem. Nós estamos dando todo o amparo para a nossa empregada. Nós afastamos ela temporariamente do trabalho, para que ela tenha uma reconstrução psicológica para o trabalho, né? Porque isso gerou um abalo muito grande psicologicamente. Sim, claro, né, coitada? Nós oferecemos para ela também a assistência jurídica. Ela contratou um advogado particular para representá-la. Então, tudo que tiver no âmbito da empresa, nós estamos mantendo o pagamento do salário dela, mesmo com esse afastamento, que é um afastamento atípico, né? Sim. Não tem um encostamento pelo INSS, algo do tipo. Olha, vocês estão dando toda a estrutura a ela e eu acho que isso mostra o quanto que vocês agem de uma forma correta com os funcionários de vocês e o quanto que a gente não pode ficar quieto. E o quanto que eu acho que essa funcionária, a gente nem fala o nome para não a expor, mas que ela entre em contato mesmo com a delegacia, que faça o boletim de ocorrência. Obrigada, meu doutor Edmar, pelos esclarecimentos, que ela leve isso até o fim. Porque se a gente ficar quieto com toda vez que acontece alguma coisa desse jeito, a gente faz o quê? Estimula as pessoas a voltarem a ter esse tipo de atitude. Um absurdo.